Eu acredito que você é gordo Mano, a camiseta enroscou nessa merda aqui que abre e fecha a porta É maçaneta? É maçaneta Olha esse marginal, que marginal, já sabe como é a nova regra do recruta, né? Já sei, já sei É ataque ou defesa? É ataque A gente vai mandar então 4 carrinhos Quem que tá aí com a gente? É só o Miratapono, né? Ó galera, a regra do recruta aí no marginal, já sabem 4 carrinhos o marginal vai sozinho carregar É no bar, é no bar Nossa, mas não é no bar Destruiu Nossa, vai ser lindo Já guarda os carrinhos aí, galera, o marginal vai matar todos E vai com os carrinhos juntos pros caras ficarem nervosos Pra não saber pra onde virar Vambora, vambora Me chama essa merda aí Calma aí, Marginal, calma aí, Marginal Tô caindo na frente Vai indo, vai indo, vai indo Ó, pra essa portinha aqui, Marginal Vem, 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 pode vir Ó, o marginal, Marginal, Marginal Ó, atira, 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 atira Tá, bem na porta tem, bem na porta tem dois Um tá, o E e o outro Aí, ó, ele pulou, ele pulou Tá bem na sua frentinha, vai, Marginal Vai, Marginal Tem um lá no fundo, tem um lá no fundo Tem um lá no fundo, tem um lá no fundo Eu vou ver o bilhar, eu vou ver o bilhar Bilhar não tem ninguém Ai, bilhar tem um, bilhar tem um, bilhar tem um Morri, morri, morri Bilhar tinha um deitado, hein Vou por fora Não, foi boa, foi boa Já valeu a pena Já fez a regra do recronto ser mais interessante Eu vou dar a volta, mano Pensei que é os caras por fora Eu fico com você, mano Tá quase no ponto Carregando Protejam-se, carga especial pronta Porra, é reolado, tá caralho Caralho, já velho Falta só um cara Vai ter o carrinho lá, então Deixem-se, eu contei o relógio Ah, não é nem pra eu brincar, viada Caralho, por que eu tô com duas iluminação? Bulbou horrores aqui Ah, é sério isso? Sério? O estéreo foi chegando como se fosse um tubarão, tá ligado? Oh, esse negócio do carrinho é muito legal, mano Caralho, eu quero fazer muito isso Nova regra do recruta Só que como é que vai funcionar na defesa? Então, na defesa... Não, na defesa é isolamento Defesa é isolamento O cara sai, fecha as portas atrás dele E ele que se vire E no ataque que antes não tinha Agora vai os carrinhos Show O porra, essa ficou louca Ajuda, mano Ajuda pra caralho Precisamos proteger o container biológico Fortifique a sala A merda é que nossos recrutas estão setados Pra ir de escudo, mano Se estivesse de rifle Dava pra fazer uma miséria, mano Alguém vai em cima, mano É rápido pra caralho 10 segundos e contando Piso reforçado 5 segundos e contando Recarregar O zone inimigo localizou o container biológico É só os dois de cima Preciso Aqui também Eu tô com os dois reinfortos aqui Não, mas não Esse aqui pode deixar Esse aqui Pode deixar esse aqui? Pode, pode Pode deixar Caralho, não vi o cara, velho Tinha fog, tinha fog Que merda Tinha uma neblininha na frente, mano Protegendo a porta Paralho, não vi o cara, velho Paralho, não vi o cara Desculpa Eita, linda Ativando C4 a portos Vireta, porém, na sua frente, na sua frente Puta merda, mostrei muito Cara, você e ele ficaram um olhando pra cara do outro por uma meia hora Puta, eu não vi, mano Tava preconceitado, o cara tava passando em cima Eu vi, eu vi Ele dronou e eu pensei, nossa, mostrei muito Eu vacilei, eu demorei pra te falar também Erro meu, velho, você é louco Olha, está aí, tem um drone no x esquerdo aí Sai daí agora, mano Imagina, imagina, o 2, 2, pulou 2 ali Pulou 2 ali do lado do estéreo Caralho, moleque Caralho, moleque Não emocione, está aí, carrega, está tem Imagina, ela está nas costas Vai, vai, sério, está olhando pra imagina Boa, chanda, caralho Foi linda essa, foi linda Nossa, que saudade que eu estava aqui uma madrugadinha assim Jogando Rainbow Six Gostoso Gostoso Caralho Vou de... Não, vou de... Nossa, que delícia Caralho, fazia muito tempo que eu não jogava assim, tá ligado Tranquilão, curtinho Você precisa achar o container biológico Curtindo, curtindo uma garra Sem hacker Sem hacker, porra, sem hacker, velho Cê é louco Tem pessoas decentes, humanas Os caras que tem mano Bom trabalho A profissão delas é uma profissão, sabe, que o cara pode falar pros amiguinhos aí, ficar feliz É, toda profissão pode falar, vai ter mais clientes 10 segundos pra inserção Não, mas é uma profissão que os amiguinhos... Aí, bota o drone em cima aí do negócio aí, mano Cara, eu já tive muito tesão por uma mãe de um amigo meu, velho Puta, sério? É, eu acho que ela é prostituta mesmo, velho Sem zoar Mas era boa, era boa? Era, era ruim, velho Gostoso Fala nem aí, falava ainda pro... falava pro moleque ainda Caralho, ia dar uma fusão, velho Tem em cima, tem em cima Tem, tem em cima, tem em cima Calma Calma Ah, não achei o cara em cima, não. Não, não. Antes de cima eu matei, mano. Ah, deve ter mais um. Tem mais um, tem mais um. Aqui, ó. Marquei. Ah, caralho, que malvo. Batei no prato aqui. Tem um cara no meio do bar ali, mano. Spendermite, pode entrar. Perdi o carrinho. O cara tava de costas com Spendermite. Nossa, o cara matou ele no ar, velho. Olha essa aqui, o maluco tava no meio do progresso de pula. Olha que da hora. Pulou. Mergulhou, rapaz, de cabeça. Porra, fui carregado, mas vou te falar. Eu tava com saudade de jogar uma sequencinha assim. Boa, tô muito feliz, velho. Delícia, olha. Porra, joga muito bom.